O lote número 1, tá aí, é do Banco Santander, tá aí, que beleza, Santander vendendo. Boa sorte a todos, boas compras, vamos dar início ao leilão. Lote número 1, Jeep, Compass Sport 1919 em leilão, tá aí. 94 mil reais eu tenho oferta, quem dá mais, 94 eu tenho, 90, pode cair o incremento pra mil, por favor. Mil reais, 95 mil, 95 mil reais eu tenho, oferta auditório por enquanto, 95 eu tenho, oferta auditório, não mais, 95 mil reais. Uma, 95 mil reais eu tenho, oferta auditório por enquanto, não mais, 95 mil, dou-lhe duas, e se não mais, eu vou vender 95 mil. Se não mais, é venda, lote 19, Toro Freedom, 17, 18 em leilão, airbag está danificado, 59 mil reais eu tenho. A oferta online por enquanto, quem dá mais, 60 mil, 60 mil reais, 61 e 2 eu tenho, 62 mil reais eu tenho, e 3 agora, 63 mil reais eu tenho online. E 4 e 5 também, 65 mil reais eu tenho, 66 mil reais, oferta online, e 7, 67 mil reais eu tenho. A oferta online por enquanto, quem dá mais, 67 mil, a oferta por enquanto, e 8, 68 mil reais, oferta online. Quem dá mais, 68 mil, eu tenho, oferta 69 mil, 69 mil reais eu tenho, oferta online por enquanto, não mais, 69 mil reais, 70 mil, 71 eu tenho, 71 mil reais a oferta comigo, 71 oferta auditório por enquanto, não mais, 71 mil reais eu tenho. Eu tenho, oferta, oferta comigo por enquanto, a oferta, 71 mil reais eu tenho, pode cair o incremento para 500, por favor, é o lote número 19, Toro Freedom, é automática meu, 17, 18, flex, álcool, gasolina, gasolina, álcool, 71 mil e 500 eu tenho. A oferta online por enquanto, quem dá mais, 71 mil e 500 eu tenho, oferta, oferta online, dole uma, 71 mil e 500 eu tenho, oferta online, vou vender, 71 mil e 500 eu tenho, oferta 72 mil e 500 eu tenho, 72 mil e 500 eu tenho, oferta online, dole uma, 72 mil e 500 eu tenho, oferta online, ensina mais de 3 online, 73 mil reais eu tenho, Alfa e 500, 73.500 eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender, dole uma 73.500 eu tenho A oferta online por enquanto E quatro, 74.000 reais eu tenho online E se não mais eu vou vender, dole uma 74.000 reais eu tenho E 500, 74.500 dole uma 74.500 eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas e setenta e quatro mil e guias reais A maior oferta online É venda É, vamos trabalhar Lote número vinte e um Ford KS 1.0 Rete dezenove e vinte em leilão Tá na passarela Trinta e um mil reais eu tenho por enquanto no K Trinta e um mil reais a oferta de Sorocaba E quinhentos Trinta e um e quinhentos eu tenho online E quem dá mais? Trinta e um e quinhentos a oferta online por enquanto É o lote número vinte e um em leilão Trinta e um mil e quinhentos reais A maior oferta por ninguém do trinta e um e quinhentos Quem dá mais? Trinta e um e quinhentos eu tenho Trinta e dois mil reais eu tenho Trinta e dois oferta online E quem dá mais? Ford KS 1.0 Rete dezenove e vinte na passarela Trinta e dois mil reais eu tenho Aú doutora Janor Um bom dia Trinta e dois mil reais eu tenho da cidade gaúcha do Paraná Trinta e dois mil reais a oferta online E quem dá mais? Trinta e dois mil reais eu tenho no K E se ninguém mais estou pegando o condicional do Lima Trinta e dois mil reais eu tenho E quinhentos Trinta e três online? Trinta e três mil reais a oferta online por enquanto Trinta e três e quinhentos Trinta e quatro e quinhentos também online Tá a fila, tá bonito o casinho Trinta e quatro e quinhentos oferta online Que ainda mais Trinta e quatro mil e quinhentos oferta online E se ninguém mais, tô pegando o condicional Trinta e quatro e quinhentos online Condicional do Lima Trinta e cinco também online Trinta e cinco mil reais oferta online E quinhentos, trinta e cinco e quinhentos Eu tenho de oferta, oferta online por enquanto Lorde KS1920 em leilão Trinta e seis mil reais eu tenho online E quinhentos, trinta e seis e quinhentos Oferta online, trinta e seis e quinhentos Oferta online por enquanto E vou vender do Lima Trinta e seis e quinhentos a mais Oferta online sete, trinta e sete mil Vou vender do Lima Trinta e sete mil reais Oferta online por enquanto, trinta e sete mil E se ninguém mais, e quinhentos Trinta e sete e quinhentos do Lima Trinta e sete e quinhentos Oferta online por enquanto, trinta e sete e quinhentos Online eu vou vender Dois e trinta e sete mil E quinhentos reais A oferta online e oito Do Lima, trinta e oito mil reais Também online, trinta e oito mil reais Online a oferta no car E se não mais eu vou vender Dole duas e trinta e oito Mil reais online Vendido Lote número trinta em leilão Renault Quintz Em dezenove e dezenove Em leilão, tá na tela E na passarela Vinte e quatro mil reais Eu coloco em pregão Já tenho, e cinco e quinhentos Vinte e seis e quinhentos, vinte e sete e quinhentos Vinte e oito e quinhentos Vinte e oito e quinhentos, eu tenho vinte e nove e quinhentos Trinta mil, trinta mil e quinhentos é online E um, trinta e oito e quinhentos eu tenho De Palhoça, Santa Catarina Trinta e oito e quinhentos, a oferta online E quem dá mais? Ó que filé É o lote número trinta em leilão Quintz é em? Dezenove e dezenove Trinta e oito e quinhentos eu tenho online E quem dá mais? Trinta e oito e quinhentos eu tenho online A oferta por enquanto? Trinta e oito e quinhentos Oferta online, 32 também online, 32 eu tenho de Santo André, 32 eu tenho online e 500, 32 de 500 comigo, plateia, 32 de 500 é oferta por enquanto, 32 de 500 eu tenho plateia, e quem dá mais, 32 de 500 é oferta comigo, plateia, por enquanto, é o lote número 30, 15, 19 e 19, 32 de 500, e autorizou, eu vou vender, bolina, 32 de 500 eu tenho plateia, a oferta por enquanto, 32 de 500, e se ninguém mais, eu vou vender, bolina e duas, é o lote número 30, 32 mil e 500 reais, comigo plateia, vendido, lote número 33, Ford KS 1.0, 17 e 18 em leilão, 27 mil reais eu tenho de oferta, oferta online, e quem dá mais, 27 mil reais, é de mão lá, é o lote número 33 em leilão, Ford KS 1.0, RET 17 e 18, 27 e 500 também online, 27 mil e 500, oferta online, 27 e 500 até online, e quem dá mais, é o lote 33 em leilão, 27 e 18, 28 mil reais eu tenho também online, 28 e 500 online, 28 e 500, oferta online, 28 e 500 até online por enquanto, Ford KS 1.0, 17 e 18, 28 e 500, oferta online por enquanto, e quem dá mais, 28 e 500, estou pegando o condicional do Luma, 28 e 500, oferta online por enquanto, 28 e 500, e se não mais, é condicional, e 9, 29 mil reais, estou pegando o condicional do Luma, 29 mil reais, oferta online, 29 online é condicional, 12 e 2 e 20, pode vender mesmo? Autorizou o vendo, 29 eu vou vender, do Luma, 29 mil reais, oferta online por enquanto, 29, 29 mil reais eu tenho, se ninguém mais, eu vou vender, 12 e 2 e 29 mil, online a uma oferta, vendido, lote número 34 em leilão, Hyundai, HB 20 1.0, Comfort 17 e 18, em leilão, eu tenho uma oferta de 28 mil reais, oferta online, 28 e 500, eu tenho 29 e 500, 30 mil, 30 mil e 500 é oferta, 31 no fundo, 31 mil, entrou online, e 500 então, 31 e 500, eu tenho plateia, 32 e 500 online, 32 e 500, oferta online por enquanto, e quem dá mais, 32 e 500, eu tenho online, é o lote número 34, HB 20, Comfort 17 e 18, 33 e 500 online, 33 e 500, oferta online por enquanto, 33 e 500, eu tenho 34, 34 mil reais e 500 agora, 34 e 500 é Mogi das Cruzes, 34 mil e 500, eu tenho oferta, oferta online, e quem dá mais, 34 mil e 500, oferta online por enquanto, é o lote número 34, HB 20 1.0, Comfort 17 e 18, em leilão, 35 mil online, 35 mil reais, oferta online, 35 mil reais online por enquanto, 35, 35 mil, e vou acolher como lance condicional, do Lima, 35 e 500 comigo, plateia, 35 e 500, eu tenho cavalheiro de vermelho, 35 e 500, estou pegando condicional, do Lima, 35 e 500 comigo, plateia, oferta na HB 20, e se ninguém mais, é condicional, do Lima e 35 mil e 500, e 6 e 500 online, 36 e 500, oferta online, é de Santo André, ainda condicional, do Lima, 36 e 500, oferta online, está chegando, e se não mais, é condicional, do Lima e 2, 37, 37, 37, também online, 37 e 500 online, 37 e 500, eu tenho online por enquanto, e chegou, e eu vou vender, do Lima, 37 e 500, oferta online, 37 e 500 online, eu tenho, se não mais, eu vou vender, e oito, 38 e 8 online, eu vou vender, do Lima, 38 mil reais, a maior oferta online por enquanto, de Sombra, Londres, e se não mais, eu vou vender, do Lima e 2, não mais, e 38 mil reais, a oferta online, se ninguém mais, vendido.